Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar uma história super importante sobre a saída de Luan do clube, o que aconteceu. Tem também questões do Marcelo Groi, Funes Mori, que tá mais perto e tem até uma espécie de ultimato pro empresário dele que até o final de semana o cara tem que falar. E Ferreira a espera no Bahia. Ah, tem a Bubacar também. Ou seja, tá cheio de conteúdo, mas antes eu preciso tirar aquela dica esperta, mas esperta mesmo pra tu não dormir de toque em 2024. Olha só, 2024 tá aí, todo mundo sabe. Agora tem IPTU, IPVA, aquelas coisas todas que a gente tem que pagar pro governo, né? E tu tá dizendo o seguinte, só também, mas eu ainda não tenho como pagar. Eu tô mal de grana, virada do ano, faz parte, é assim com todo mundo. Pois é, eu tô te apresentando aqui a Zappay, Z-A-P-A-Y, Zappay, um aplicativo que primeiro, é gratuito, é grátis pra tu baixar e ter no teu celular e fazer a consulta do teu veículo. Tu vai baixar agora, ou aqui na descrição, no primeiro comentário, a Zappay, e vai automaticamente fazer a consulta. Pela placa do teu veículo, eles são credenciados ao Detran, e eles vão dizer o seguinte, olha, tem o IPVA que é X, tem o licenciamento que é X, e se tiver uma multa também, vai aparecer lá. Bom, mas eu tenho que pagar. Eles parcelam em 12 vezes no cartão de crédito. O governo gaúcho tá dando até 24% pra alguns motoristas, de 6 a 24% de desconto. E aí, fica melhor. Tu tem o desconto do governo, tu tem as 12 vezes que a Zappay tá te parcelando, e olha, ninguém faz isso, só a Zappay, o governo não te faz essa barbada aí. E o JB, que te dá um bônus de 20% de desconto também, usando meu código JBFILHO20. Aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário, tem o link, tem o código promocional, pra tu pagar com tranquilidade o teu IPVA e ficar mais sossegado em 2024. Gente, vamos lá. Informação sobre Luan. E a primeira desse vídeo, eu acho que é super importante. Bom, o Luan, no último dia do ano, comunicado que ele não era mais jogador gremista. Depois, o presidente Guerra foi, na entrevista pro Duda Garbi, e disse, é, na verdade, ele achava que era até melhor pro Luan sair e ir pra outro clube onde iria jogar mais. Mas, disse que, com outras palavras, olha, a gente fez uma análise técnica, todos nós, o Renato, a comissão técnica, a direção, e como não dá pra ter 50 jogadores, optamos por contratar um outro jogador e não ter o Luan ali pra aquela função, então ele vai seguir seu caminho com respeito que o Grêmio tem com ele. Mas tem uma outra versão de bastidor, que é, o Grêmio aceitaria ficar com o Luan. E a mudança aconteceu porque o clube chegou pra conversar com o empresário dele e propôs continuar mais seis meses, mais o período do Campeonato Gaúcho, pelo menos, com um contrato nos mesmos moldes que estava nos seis meses iniciais. Ou seja, 50 mil por mês, um salário baixíssimo pro padrão de um jogador que tava ganhando 800 do Corinthians, e, automaticamente, apenas por meio ano, se for bem, se fosse bem, ficava até o final da temporada 2024. O Luan, segundo consta do Grêmio, não aceitou. Ele nem fez contraproposta, ele nem chegou a dizer, eu quero 100, 200, 500 mil. Não chegaram a esse ponto. Como o Grêmio tava meio irredutível, dizendo, olha, se for nessa situação, eu até aceito, se não for, não tem muito o que fazer. Eles bateram o martelo ali, disseram, cara, beleza, obrigado Luan, vai um abraço, é isso. Então, essa é a questão. O Grêmio queria manter o Luan? Queria, manteria, se fosse no mesmo molde contratual de antes. O Luan não aceitou, queria ter um salário, não vou dizer que os 800 do Corinthians, os 700 que ele tinha antes de sair daqui, 600, 700, antes de sair daqui pro Timão, mas, mas, ele queria manter algo parecido com isso, e o Grêmio disse, cara, não tem como nem chegar perto desses valores e nem avançaram nessa questão. Bom, mas tem várias outras informações aqui importantes de mercado. Bom, vamos lá. Funes Mori. Informação que o negócio avançou, que é acerto entre todas as partes, e que existe um ultimato, por minha conta aqui, tá? Por empresário dizendo o seguinte, cara, tu tem até o final de semana. Tu precisa responder se tu vem até o final de semana, porque dia, segunda-feira, dia 8, é a reapresentação, então eu preciso comprar passagem pro cara tá aqui e tudo mais. Quer, quer, não quer, beleza, vambora, a gente vai pra um outro jogador. Mas o Funes Mori, a informação é que avançou e avançou bastante, que avançou e avançou consideravelmente essa situação, e hoje eu diria que ele é o mais perto de ser anunciado como reforço gremista. Apesar dos despistes da direção tricolor, a gente já sabe como é que essas coisas funcionam. Abubacar. Abubacar é um cara que tem negociação, que tem coisa acontecendo, que tem a tentativa do Grêmio, e os sorrisos na entrevista pro Duda entregaram imensamente essa questão. Mas, mas, não tá tão perto. A novidade é que nas últimas horas, um site turco com um milhão e meio de seguidores, um milhão e seiscentos mil, na verdade, de seguidores das redes sociais, noticiou o seguinte, olha, o Abubacar é um cara que nós... Eles falam o seguinte, o Abubacar tá saindo do Besiktas, e eles garantem nesse site que conversaram com o empresário do jogador, eu não consegui um contato com esse empresário, e ele confirmou que uma das propostas é a do Grêmio. Mas não disse que tá vindo pro Grêmio, só disse, não, um dos times é o Grêmio. Agora, tem outros e a gente vai ver quais serão. Então, tem a confirmação da saída, que já era provável, o cara tava afastado, tem a confirmação de uma proposta do Grêmio via empresário pra esse site turco. Agora, aonde isso vai parar? Se de fato o cara vai vir ou se ele vai escolher? Ele tinha uma proposta, acho que era Damas, era o nome do time, na Arábia Saudita. Aí, cara, só o tempo vai nos dizer essa situação, precisa esperar um pouco mais. Bom, tem duas aqui. Ferreira. Ferreira e o Bahia estavam esquentando, tem muita gente, tem muita gente dizendo que existe uma possibilidade muito forte do Bahia entrar na parada. A gente sabe que o Bahia foi lá, fechou o Jean Lucas, tirou do Inter, o volante do Santos, foi lá, fechou o Everton Ribeiro, tirou do Inter, do Cruzeiro, de todo mundo. O cara tem grana. E o Ferreira tá acertado com o São Paulo há mais ou menos uns 10 dias. Tá tudo ajustado. E a informação que eu recebo aqui, tanto o Ferreira quanto o Grêmio, que estão muito tranquilos, dizendo, cara, a gente tem até o dia 8 pra resolver essa bronca. Vamos esperar o máximo, porque daqui um pouco entra um Bahia, daqui um pouco vai uma proposta, sei lá, da Major League Soccer, que dá mais dinheiro. Mas o negócio tá entabulado. O Ferreira vai, o Grêmio ganha 8 milhões de reais pra si, apenas pela sua parte 8 milhões, e ainda libera 700 mil entre salários, luvas, direito de imagem, compra de percentual de passe, um caramba a 4, tá? Então o Grêmio tá com o negócio entabulado. Só tá esperando pra ver se aparece uma proposta melhor. Agora, nesses últimos dias, antes da reapresentação, tão esperando. O Bahia esquentou, mas nunca colocou proposta. Então eu fico com esse pequeno asterisco aí desta situação do Ferreira. Groi. Groi. Tem informação também sobre Marcelo Groi. Primeira questão. Quando saiu a notícia do repórter, especialista em mercado, dizendo assim, olha, Marcelo Gadiardo quer abrir vagas estrangeiros, e Marcelo Groi está por sair do clube pra que eles possam colocar, eles contrataram outro atacante estrangeiro e tudo mais. Nem o Groi sabia disso. E a verdade é, já faz algumas horas que eu recebia essa informação, mas até aquele momento que eu chequei, coisa de 24 horas atrás, e eu tava tentando ver se eu conseguia mais alguma coisa, mas não consegui, o Groi não tinha sido comunicado de nada, da direção do OutRadio, com quem diz assim, tu tá fora dos planos. Até aquele momento, até coisa de 24 horas atrás, quando eu consegui alguma coisa, saber alguma coisa desse caso. Tá? Então assim, tem essa informação? Tem. Mas o Groi, por exemplo, não foi comunicado que tá fora dos planos do OutRadio. Agora, o repórter tem uma linha de raciocínio, que eu não sei se ele acertou a informação, mas a linha de raciocínio é essa. Hoje, o time que é treinado pelo Marcelo Gadiardo, ex-Riverplate, treinador aço, tem nove estrangeiros, e na Liga Árabe só podem oito. Então, claro que tem um sobrando, mas tu pode ficar jogando com esses oito estrangeiros e, principalmente, estavam tentando, principalmente pelas muitas contratações lá, ampliar pra dez, pra dez vagas. E aí o Groi estaria mais confortável. Mas sim, existe esse papo. A direção gramista já fez três vezes contatos com o staff do Groi pra saber a situação, então o Groi tá atento, o Groi tá atento, mas o que se recebe é sempre essa mesma história. Olha, o Groi não foi comunicado de nada, o Groi não foi liberado, se for liberado, abre uma chance pra conversar. O salário do Groi é 300 mil dólares, dá um milhão e meio por mês. É óbvio que ele não vem pra cá ganhando isso, mas se ele estiver no mercado, o Grêmio vai atrás. Por enquanto, não, não tem como fazer, o cara não tem a rescisão e tudo mais. Hoje, o negócio tá nesse patamar. Teria que primeiro acontecer o movimento lá, pra depois ter o movimento aqui. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. e nós vamos lá. E aí E aí